Presidente, eu trago aqui a fala não apenas minha, como mulher ou parlamentar, mas o entendimento do PDT que tem nos seus pressupostos a defesa das mulheres, o respeito ao cidadão e a busca pela igualdade. Acho que essa foi, deputada Mônica Francisco, deputada Renata e deputada Dani, mais uma das falas indevidas do ministro Guedes, que já mostrou que veio. Ele veio para derrotar os mais pobres, ele veio para derrubar a Previdência, ele veio para desconsiderar e caçar os servidores públicos. E a fala de hoje retrata muito bem aquilo que ele pensa ou qual é o país que ele deseja construir. Por último, eu quero apenas dizer ao ministro Guedes que apesar das decisões que ele traz de Chicago ou não, ele não conseguiu aumentar a quantidade de empregos para os cidadãos brasileiros. Ele não conseguiu melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E ele não conseguiu fazer com o dólar que ele tanto admira que esteja alto. Eu quero dizer, senhor ministro, que o pão vai aumentar, que a gasolina vai aumentar, que a dívida brasileira vai aumentar e com certeza o senhor é talvez o mais importante responsável por esse momento triste por que passa o Brasil. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.